Santo Deus, tu és a vida em mim, um amor que não tem fim, pra sempre Santo Deus, tu és a vida em mim, tu és a vida em mim, um amor que não tem fim, tu és Senhor e Rei, pra todo o sempre, em Santo Deus, que o mundo inteiro fez, Deus, que o mundo inteiro fez, e no ventre me formou, em Senhor, em Senhor, nas estrelas lá do céu, reinas em meu coração, em Senhor, em Senhor, a solidão nunca mais, a solidão nunca mais, sou levado em teus braços de amor, até o dia amanhecer, até o dia amanhecer, tu és a vida em mim, tu és destino meu, levanta as mãos, usa-me, 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 poder tu tens Jesus, poder tu tens Jesus, e achego a tua luz, e achego a tua luz, usa-me, 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 a vida em tuas mãos, usa-me, usa-me, Deus de toda criação, Deus de toda criação, que acalma o coração, que acalma o coração, usa-me, usa-me, Deus de toda terra e céu, Deus de toda terra e céu, sobre mim derrama o mel, sobre mim derrama o mel, usa-me, 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 dos reis tu és sem igual, tua paixão levou todo o mal, tua paixão levou todo o mal, e sobre o trono tu estás, aleluia, sobre o trono tu estás, tu és a vida em mim, tu és destino meu, usa-me, 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 a vida em tuas mãos, usa-me, a igreja, tu és a vida em mim, tu és destino meu, usa-me, 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 poder tu tens Jesus, poder tu tens, me achego a tua luz, usa-me, 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 usa-me,